Fala pessoal do oitavo ano, agora a gente vai falar sobre os seres vivos, referente às páginas 34 e 40 da apostila. Então, nós vimos, né, algum tempo atrás, que para ser considerado um ser vivo é necessário que ele seja composto de pelo menos uma célula, sendo assim chamados de seres unicelulares. Então, para separar os seres vivos na natureza, foram criados cinco reinos, porém, não era bem assim antigamente, só existiam dois reinos, o reino animal e o reino vegetal. Porém, foram vendo que existiam algumas características que não faziam parte nem de um reino e nem de outro, e assim, novos reinos foram criados. Então, hoje, a gente conta com cinco reinos. Reino monera, que compreende as bactérias e cionobactérias. Reino protista, ou proctista, que compreende algas e protozoários. Reino funge, que é o reino dos fungos, compreende os fungos, que são os representantes mais comuns. Reino vegetal, ou reino planta, que são os vegetais. E reino animal, ou animalha, que são os animais. E aí, né, tem uma ciência, que é chamada de taxonomia, que vai lidar com a descrição, a identificação e a classificação dos organismos, que podem ser individualmente ou em grupos, que podem ser especializados em alguns deles, como a zootaxonomia, que vai classificar, por exemplo, os animais. E, então, a gente tem, né, essas divisões, que são chamadas de táxons, pra gente poder separar os seres vivos de acordo com as suas semelhanças ou com as suas diferenças. Então, nós temos o reino, que é o maior grupo, então ele representa aqui a maior quantidade de indivíduos, porém, à medida que as semelhanças, elas vão começando a ficar mais restritas, a gente tem, pra finalizar, as espécies. Então, eu tenho o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A espécie, a gente pode classificar como seres vivos que são semelhantes entre si e que podem gerar descendentes férteis. E aí, a gente começa a se perguntar por que os seres vivos, eles precisam ser classificados, né? Então, aqui eu trago, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esses reinos, mas eu já dei pra vocês, mais ou menos, o como eles se enquadravam, quais eram os representantes, mas aqui eu tenho essas características que a gente vai aprender ao longo da descrição dos reinos. Então, Linneu foi o autor da chamada nomenclatura binomial. Então, Linneu, ele ajudou a organizar os seres vivos, né, que tinham na natureza. Então, a importância da classificação é pra padronizar e universalizar os seres vivos. Independente do idioma que é falado, se a gente chegar em qualquer lugar do mundo e colocar o nome científico dos seres vivos, será mais fácil o seu entendimento. O que que tem na regra binomial descrita por Linneu? Os nomes devem ser duplos, porque é binomial, e obrigatoriamente deve ser em latim, que era uma língua universal. Além disso, o gênero, que é o primeiro nome, então aqui, ó, félis é o gênero, ele obrigatoriamente se inicia com a letra maiúscula. E a espécie, que é o segundo termo, catos e silvestres, ela se inicia obrigatoriamente com a letra minúscula. Então, primeiro termo, segundo termo, está em latim, o gênero começa com a letra maiúscula e a espécie começa com a letra minúscula. E, para nos facilitar na visualização, se for no computador, a gente usa o itálico, que é essa letrinha aqui deitada. Se a gente estiver escrevendo no caderno ou no quadro, a gente pode sublinhar. Pelo menos, tem que haver um destaque para que eu possa concluir que isso é um nome científico e que respeita a nomenclatura binomial. Então, vocês podem perceber, a partir desse exemplo aqui, que félis é o gênero comum ao gato, sendo que catos e silvestres são espécies diferentes. Então, no primeiro, eu tenho o gato doméstico, que tem o gênero félis e a espécie catos. E, no segundo exemplo, eu tenho o félis silvestres, que tem o mesmo gênero do anterior, mas a sua espécie é diferente. E, por causa disso, seres que não possuem a mesma espécie são incapazes de gerar descendentes férteis. O que seria isso? Seria impossível gerar filhos ou filhotes. E aí, a gente finaliza esse primeiro vídeo. E a gente vai trabalhar, ao longo desse tempo, a gente vai trabalhar com todos os cinco reinos da natureza. Ok? Fiquem com Deus!